Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta ao Hearth of Iron 4 Aqui no canal do Ark, eu mais prazer em vocês comigo, onde nós estamos jogando o Mod Roll 256 E galera, na jogatina de hoje a gente vai dar continuidade a nossa conquista aqui das Américas, né? Antes de começar, eu vou pedir pra você descer e deixar aquele like, deixar nos comentários aí pedindo por mais episódios Não se esquecer de ativar o sininho, enfim, toda aquela tranqueira que vocês já sabem aí Que a gente tem que fazer pra dar um apoio aqui pro canal, certo? A série tá boa pra você? Cara, então faz aquele esforço, deixa aquilo, deixa agora, deixa agora, tá? Porque depois você esquece, eu sei que você esquece, então deixa o like agora porque é isso, tá bom? Beleza galera, olha só, eu tava dando uma olhada aqui, nossa justificativa de guerra aqui contra o poderoso Peru Já está terminando, né? Então eu vou simplesmente despausar, deixar essas coisas acontecerem Porque eu realmente quero invadir o Peruzão O reino da Hungria se juntou ao eixo, ok Invadir o Peruzão aqui e tocar o terror, beleza? Beleza, né? Então é isso que a gente vai fazer agora Eu estou gastando combustível mesmo não estando em combate Isso não costuma ser uma boa coisa, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Colocar mais umas unidades aqui, esse cara aqui, vamos mudar ele pra branco talvez Pra preto, vai, acho mais legal Vamos colocar um general aqui, não sei se tem bons generais Tem generais medianos agora, né? Beleza Beleza, ah, esses caras aqui podem vir fazer front line Onde? Aqui talvez, né? Faz front line aqui, vai Faz front line ali, perfeito, tem mais alguém treinando, na real tem Então você vai dar deploy aqui e vai vir direto pra essa linha aqui Beleza? Beleza, né? Ah, na real metade desses caras vem pra cá E um, dois, três, quatro, vem pra cá Pronto, né? Vamos fazer assim que fica melhor Isso aqui a gente vai pegar infantry expert Porque não tem como Ah, deixar de ter infantry expert Esses caras que estão fazendo nada Vem pra cá também, vai Fazendo nada, então vem pra cá Já, já ameaça os caras aqui Pronto, ok Vai, vai pra lá Então tem uma galera aqui, outra galera aqui, tranquilo Essa galera toda pode vir pra cá E essa galera toda pode vir pra cá Beleza? Beleza, ok Então se posiciona aí Cara, por que que eu tô gastando combustível? Pra mim não faz sentido É de você? Se eu colocar isso aqui, entrega dessa forma O combustível ainda tá sendo gasto Why? Ah, já sei Ocesso Vocês, meus queridos Vocês estão torrando meu combustível Certo? Yep Exato Legal, ok Então coloco o combustível aí de volta Vamos pegar aqui o Militar Taurus também Pra pegar a Land Doctrine Um pouco mais barato, tá? Ah, eu estou precisando de 15 15 coisinhas lá Ah, eu preciso de pelo menos um pouco, né? Ah, vamos gastar mais uma fábrica aqui Importando mais um pouquinho de aço do carinha aí Importa mais que tá pouco Ah, como é que tá de equipamento? Tranquilo, né? Assim, tá maravilhoso? Não tá Tá terrível? Não tá também não, né? É isso A gente já terminou de justificar aqui? Não, ainda faltam uns dias, né? Beleza, ok Então tá tranquilo, galera Vamos terminar de justificar E vamos ver no que que vai dar Ah, deixa eu olhar aqui Essa parte dos territórios ocupados A gente tá lidando com a complacência até Ah, de uma maneira bem Bem decente aqui, né? O Paraguai, inclusive, já vai ficar, né? Bem Ah, Uruguai nem tem problema, né? A gente considera um anexo nosso Mentira, galera Não é isso, não Ah, a verdade é que ele não tá Tentando se revoltar, né? Tá bom? Complacência, como é que tá? Subindo? Ah, devagar e sempre, né? Talvez eu pudesse vir pra Civilian Oversight aqui E daí eu não tomo bônus aqui Não tomo penalidade, né? Vamos tentar Vamos tentar Vamos ver o que que vai dar Ah, pegamos as fábricas Whatever aqui, legal Ah, eu quero ver uma coisa Me falaram, galera Que se a gente pegar um negócio aqui A gente vai começar a combater Os barões Não me lembro exatamente o que era Deixa eu olhar aqui um segundo, galera Galera, eu não tô conseguindo achar, tá? O que me falaram aqui Mas me falaram que tinha um foco aqui Que eu poderia pesquisar ele Ah, na real É a CLT? Não Não é Hum Me falaram que tinha um foco Que eu poderia pesquisar ele E ele ia me habilitar algumas coisas Pra gente conseguir fazer O que eu queria fazer Mas eu não tô conseguindo Então, enfim Whatever Vamos pegar esse Metropolean São Paulo Whatever aqui Vai ser 70 pontos, né? E daqui a pouco a gente começa A ir nos focos de pegar De pegar outras tranqueiras ali Ahm Isso aqui, isso aqui Nada Ah, isso aqui Pronto A gente já fez É por isso A gente já fez, tá? Combater a elite do negócio Ah, isso aqui É o Federal Economic Banks Não era? Ou Plain Stain Ou mesmo Itabira Enfim Era Ah, era CLT, eu acho Eu acho que era CLT, tá? Eu não tenho certeza Enfim Algum foco que a gente fez ali Habilitou isso aqui, ó Vai ter rural elites Tá vendo? Ah, tem que pegar a BR-116 BR-116 Tá de que lado? Deixa eu ver Tá aqui, né? Então tem que descer aqui Tá, então peraí Vamos cancelar isso aqui Porque aquilo ali é muito ruim, galera Vamos descer aqui Até a BR, tá bom? Porque com a BR A gente vai começar a pegar isso aqui E pegar isso aqui, galera Significa ir tirando Nosso O Gain Stability Base É horrível, né? Mas Isso aqui vai drenar um pouquinho Daquilo ali, né? E vai tirar o efeito Dos barões do café E o problema dos barões do café Eu já mostrei aqui pra vocês Deixa eu achar aqui de novo Cadê? Aqui, pronto Tem um monte de coisa ruim, né? Consume Goods Factory Estabilidade Construção de Speed Factory Output Dockyard Enfim Um monte de coiseira aí Que a gente não quer ter, né? Ok, ok, ok Foi bom Foi bom ter achado Fiquei feliz Enquanto as fábricas eu tenho Eu tenho Cara, eu tenho várias fábricas civis aqui Tô feliz com isso A gente pode ir pra World Economy? Não? Ah, porque falta 10 Ah, eu posso mandar um attaché pra alguém Acho que eu posso mandar um attaché pra alguém Você tá em guerra, Japão? Tá? Você aceitaria um attaché? Eu não tenho 50 pontos, né? Seu problema tá bom A gente vai mandar pra você Tá, a gente terminou de justificar aqui no nosso amigo Ah, nosso amigo Peruzão, né? Vulgo Peruzão Vamos declarar essa guerra aqui Vamos ativar esse ataque aqui E agora a gente tem que pensar nos próximos targets Eu tô pensando seriamente em Ah, Panamá, tá? Em 215 dias E também Ah, nesse cara aqui que é 170 dias, tá vendo? A gente pode justificar dessa forma A gente justifica aqui primeiro no Panamá Tá? Panamá Certo? E daí aqui, né? E daí aqui Ah, vai dar bom? Não sei, galera Não sei, tá? A gente tenta fazer essas justificativas aí, né? Vamos ver se vai dar bom aqui Vamos ver se eles vão ser garantidos por mais alguém Tomara que não Tomara que ninguém meta o bedelho ali, né? Ah, esse cara Ele tá invadindo ali Quando seria bem melhor Invadir por esse lado Tá Hum, esses caras aqui deveriam estar avançando Deveriam estar avançando Mais ou menos nessa direção Esses dois caras estão avançando Tranquilo Essa guerra aqui vai ser tranquila Porque o peru aparentemente não tem tanto exército, né? Apesar de ser montanhas e tal, né? Nosso exército até se movimenta rapidinho aqui A gente consegue dar uma travada nesse cara Bom, esse cara aqui ele tá descendo, tá vendo? A gente vai dar uma travadinha nele aqui E esse cara aqui a gente vai ajudar a invadir ali Beleza? Já vai pegar lima ali Tem alguma coisa aqui pra cima? Acho que não Vamos pegando lima Eu acho que ele vai capturar Tá, captulou Foi rápido, né? Foi rápido, foi rápido Take out states Termina tudo aí Maravilhinho, né? Maravilhinho Ok Ah, esses caras podem vir pra ali Podem se posicionar aqui Tá tranquilo Beleza? Posiciona lá que tá pouco O público do Panamá ali tá ficando triste Tá, independência garantida pelo Chile Não quer dizer muita coisa, tá? Só pra deixar claro Independência garantida pelo Chile Não quer dizer muita coisa Sobrou fábrica Beleza A gente chegou num ponto O que eu queria, galera? Vou até me ajeitar O que eu quero fazer? Eu quero justamente, tá? Fazer meus tanques aqui Vamos fazer flame tower Bá Coloca o tanque de suporte aqui Isso aqui vai ser o flame tank 1 Tá bom? Flame tank 1 Eu quero o máximo de armadura nele possível Dá pra botar 4 E pronto, né? Isso aqui Flame tank 1 Certo? Medium tank e tal Tranquilo Vai ter 3 de armadura Legal Então a gente quer esse cara aqui Pum Perfeito Vamos começar a fazer esse cara aqui Vou colocar ele até por último Deixa umas fábricazinhas fazendo esse cara aí Eventualmente, tá? A gente vai querer um tanque de suporte, tá? Um tanque ali A gente quer Deixa eu mostrar pra vocês O que eu quero fazer? Na nossa divisão mais forte Que vai ser essa aqui Eventualmente, né? Vai ser você mesmo? Deixa eu ver Acho que vai ser você mesmo Deixa eu deletar isso aqui Isso que eu não vou usar Por enquanto O batalhão de selva Batalhão de selva deve vir pra 12 Isso aqui é 16 Não, é essa divisão aqui na real Que divisão é essa? Eu não sei que divisão é essa Enfim Essa divisão aqui, olha só A gente quer fazer o que? A gente quer botar aqui exatamente um Armored Recall Company Eventualmente, tá? E aqui ao invés de Engineering A gente vai colocar isso aqui Medium Flame Tank, certo? Basicamente vai ser isso aqui Que essa comp vai utilizar A única coisa que faltou aqui mesmo Vai ser o suporte antiaéreo Então essa comp aqui Ela vai ficar muito parecida com isso aqui A não ser os 16 de status Talvez a gente remove aqui E bota E bota Artilharia aqui também, certo? Vai ser mais ou menos Essa comp aqui Que a gente vai utilizar A organização tá lá embaixo Não tá Não tá ótimo, né? A organização de 30 é o mínimo Adoraria que fosse 40 Mas 39 pontos A gente tanca O importante aqui, galera É o seguinte A gente tem Armor A gente tem Piercing E o nosso Soft Attack Não é ruim Tá vendo? Então essa comp aqui É excelente pra gente, tá? Então basicamente O que a gente vai utilizar Deixa eu ver de novo Se tá correto Armored Recall Company Flame Tank E suporte antiaéreo Né? Essa comp aqui também É uma comp bem decente Repara a quantidade De organização que ela tem, né? É insano Só que isso aqui é muito barato, galera Olha só Artilharia Ela vai custar 626, tá vendo? Por agora Ela tá custando 510 Então É um pouquinho a mais Por muitos status a mais, certo? Um pouquinho a mais Por muita status a mais Então acho que vale a pena A gente tem bastante Equipamento de infantaria Eu tô feliz por enquanto Com os equipamentos de infantaria O Hayek fazendo zoeira, né? O Hayek tá fazendo a zoeira ali Por que que não tá todo mundo aqui? Ah não Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui, sim, né? Deixa eu rodear isso aqui Aqui vai ser só um exército negro mesmo Pra atacar Inclusive O ataque aqui tá meio zoado, né? Se é alguma coisa assim, né? Ok Poderia atacar lá de baixo na real E não desse lado aqui Pera aí Deixa eu tirar essa linha de ataque E essa linha de ataque Eu gostaria que você basicamente atacasse Sério que você vai atacar desse lado aí? Não tem outro jeito? Aparentemente ele só ataca dali, meu Tá bom Ok Então Se posiciona aí Let's go Certo? Certo, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo É, agora tá aumentando um pouquinho Mas eu Dei uma afrouxada Justamente pra complacência Subir mais rápido, né? Acho que a gente tem equipamento Pra colocar na mão desses caras Tá faltando muito suporte, né? Tá faltando muito suporte, galera Vamos lá Um, dois A gente faz um Daí faz aqui Um, dois Daí faz mais um Daí faz mais Daí capa, né? Um, dois aqui Pronto E também Mais um Mais ou menos isso que a gente quer, né? Continua fazendo fábricas A gente precisa dessas fábricas Eu tenho 60 fábricas agora Basicamente é isso, né? Então O Flavetank tá sendo feito ali Eu preciso também, tá, galera? Fazer um tanquezinho Que a gente vai utilizar Pra Deixa eu olhar uma coisa A gente não consegue nem mudar o tipo Que a gente tá usando tanque, né? Ok, ok Pegar um tanquezinho Que a gente vai utilizar pra recoinances, tá? E esse tanque Basicamente eu quero um tanque bem barato É só pra dar uns bonuzinhos ali De recoinances mesmo E pronto, certo? Se der um armorzinho Tá ótimo Mas Basicamente é isso Que a gente quer utilizar Inclusive esse tanque Vai ser muito parecido Com alguma coisa assim Vou pegar o medium tanque Vou colocar aqui o Medium armament Medium cannon É isso Na real nem isso Small armor, meu Então Basic in chair Não Tem um bagulho aqui Isso aqui Isso aqui aumenta muito, né? Seu custo Heavy machine gun Talvez Automatic gain Você tem um machine gun Tá? Bota um armor aqui Certo? Esse aqui vai ser Alguma coisa Do tipo Recon Tank 1 Certo? Salva aí Olha o custo Disso, cara 4.8 Pra ser menor Não dá, né? Então a gente vai com 4.8 4.8 Iris Salve engano Aqui não tem nada Que custe mais barato Que aquilo, certo? Exato Ele já tá com bug suspension Motor de gasolina É o mais barato Do que o de diesel Certo? A diferença é a velocidade Ok Vou botar a armor aqui Não Vamos colocar custando 4 Por enquanto Tá bom? Beleza Salva aí Bom, salvou Né? E a gente vai fazer aqui Recon Tanks também Depois, né? E o ponto aqui Que eu quero dizer É o seguinte Se a gente vier Colocar aqui O Recon Tank Agora Armored Recon Company Tá vendo? Ah, o bônus Tá bugado Ah, ele não tá dando Bônus mais Ele não dá Bônus nenhum Agora Ele só dá O bônus de terreno Tá? Então poderia ser Até mais barato Aqui Não poderia usar Só os Light Tanks Deixa eu ver Se eu consigo fazer Light Tanks Extremamente baratos Aqui, galera Interessante Interessante Ah O problema É que eu não tenho Eu não tenho Light Tanks Mais barato Mas deixa eu ver Aqui como ficaria Isso Heavy Machine É, seria Aquilo ali É o mais baratinho Né? Bota isso aqui Isso aqui custaria R$2,40 Cara, R$2,40? Não é ruim, né? Na real Agora parando pra pensar Eu acho que aqui Só utiliza Light Tanks Certo? Exato Tá, então Isso explica muita coisa Aquele tanque ali Que a gente colocou Pra produzir Ele é inútil Ai, ai Tá bom Basic Medium Tank Deixa pra lá A gente tem que pesquisar Galera Os Light Tanks Aqui, tá? A gente tem que pesquisar Isso A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Vai deixar esse exército Um pouquinho Mais decente, né? A gente fez isso aqui Vamos com a estilharia Nível 2 aqui Anti-aéreo A gente pesquisou aqui O sacrifício também Sacrifício salvo engano É de alguma dessas linhas Aqui, certo? Exato A gente pode vir com isso aqui Produtifício Dez por cento Vamos fazer isso aqui Mais oito dias A gente termina o computing Aqui O problema que eu quero É continuar pegando computing Pra pesquisar cada vez mais rápido Faz muito sentido Certo? Peguei Perfeito Então aqui no computing Isso aqui tá muito À frente do tempo Não está tão À frente do tempo Sim, vamos pegar Cara, a gente tá pesquisando Muito rápido 33% de velocidade Uau Federal Highway Vamos pegar BR Depois a gente pega Outro BR E começa a combater Os barões Beleza? Beleza, né? A gente já tem pontos Pra mandar o attaché Na real tem Eu poderia mandar Pro Hike Poderia O attaché Aceita? Aceita Tá bom Então manda pro Hike Beleza? Mandamos o attaché Pro Hike Vai pegar toda a experiência Agora de guerra dele Certo? Na minha cabeça Faz muito sentido Além disso A gente tem aqui 64 agora De War Support Significa que a gente pode Mudar pra War Economy É maravilhoso Ah Eu não tô nem aí Com a galera pedindo Pra eu não fazer isso Que é isso? Supporting Union Assault Ah, não Então tá tranquilo Panamá Como é que tá? O Panamá O Chile também Tá garantindo a independência Aqui, né? Chile metendo BD Aqui 70 dias Se passaram De 260 e poucos Aqui 70 dias 215 Ok Ah Eu tenho que colocar Um exército ali, né? Ah Desse pequeno detalhe Preciso colocar um exército aqui Porque senão a gente não Não capturou no Panamá, pô Tá zoando? Vem pra cá Alguém tem que ir pra ali Lembrando que o Chile Vai entrar na guerra, né? É importante lembrar disso Chile vai entrar na guerra Ah Talvez esses caras aqui Deveriam fazer um front aqui Ah Faz um front ali Pra dar uma segurada no Chile Bulgarian Government Whatever Dar uma segurada no Chile E provavelmente depois Eu vou justificar aqui na 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 Argentina E na Venezuela, né? Você já vai me garantir aqui A supremacia Desse lado aqui E galera É É o seguinte Olha só Olha só Deixa eu trazer vocês Pra essa tela aqui, ó Pum Você já sabe o que vai acontecer, né? Olha Qualquer inscrito Digitar em hashtag Corre gritando Cara, inscrito tá aparecendo pra caramba agora Você precisa ser só inscrito no canal, galera Você não precisa ser membro do canal Digitar Hashtag Corre gritando Você vai ganhar uma aqui Essa aqui é da lista de jogos Que eu tenho aqui na descrição também Você clica lá Tem uma lista de quase 150 jogos Você vai escolher um jogo Me diz lá no Discord Que eu vou passar esse jogo pra você Você tem que ser o primeiro cara A digitar isso aqui, tá bom? E eu também, galera Eu vou encerrar esse episódio Eu agradeço A presença de todos Aquele abraço do ACA E até o próximo Tchau, tchau